Bom dia, meus queridos. São 10h30 da manhã. Daqui a pouco, 11h, vou ter que trabalhar já. Chegamos ontem, às 6h30 da tarde. E quando nós entramos no portão ali na frente, a gente já viu, ó, algo estava esperando pela gente aqui. E agora eu quero dar uma olhada aqui no nosso jardim aqui em trás. Vamos ver o que a gente espera ali. Olha. E o puxadinho, também estou curioso para ver o puxadinho. E como vocês estão muito ligados nesse puxadinho também, eu vou levar vocês juntos. Aí, meu Deus do céu, vejam só o nosso jardim como está. Depois de três semanas e meio, como está a situação aqui, ó. abandonado, super abandonado, parece assim. Gente! É. Tem muito trabalho pela frente. Oh, oh, olha só. Meu Deus do céu. É. Parece assim que ninguém mora aqui, né? E isso dentro de apenas três semanas e meias. Estou um pouco chocado. Olha só como as plantinhas se envolveram. Estou curioso aqui também. Aqui também estava cheio. Oh, sobrou apenas um de tão frio e chovoso que estava, se bem que com a estufa aqui. Vamos ver aqui rapidinho. Meu chapéu. Que mudança. E aqui? Ah, aqui ficou bonito. Aqui ficou bom. Olha, e o puxadinho. Como é que está o puxadinho? O puxadinho. Aquele puxadinho que começou há exatamente um ano atrás. Como é que está a situação do puxadinho de hoje? Oh, meu Deus do céu. Olha o meu jardim ali como está. Ó. Aqui também, na Alemanha, também pode crescer. Tudo uma bagunça só. Tenho muito trabalho pela frente. E o puxadinho ali, ó, gente. O puxadinho, depois de um ano, não está pronto ainda. Pronto, sim, para morar, mas falta a cor, né? Falta pintar ainda. Mas é que eles disseram para nós, e nós também olhamos, que deu tanta chuva, tanta chuva. E vocês sabem muito bem como é que é. Com muita chuva, não consegue se pintar também, né? Muito frio também. Falei para vocês ainda, anteontem, que estava 8 graus. Meu Deus, que bagunça aqui. E vejam só o verde aqui, o verde aqui. Todo verde aqui. Vocês lembram ainda? Três anos, três semanas e meia atrás, como estava? Sem verde, né, gente? E agora, ó, BAM! É, é. Assim muda. A gente conhece que no Brasil cresce muito. E muitas vezes, sim, que você não dá mais conta, né? Quem tem um jardim sabe disso. A gente tem que estar constantemente atrás disso. E agora, a gente achava, sim, bom. Aqui, a gente tem a experiência do ano passado, quando a gente foi a México, que também levou três semanas e meia, mas, essa vez, realmente, olha só, o cantinho, o canteiro aqui, que eu tinha, acabou-se. Lá atrás também tem pouco. Ali também, tem tudo para limpar, gente. E estou convidando vocês hoje, se você estiver afim, de me ajudar aqui. Mas, nos próximos dias, hoje tem que trabalhar, amanhã, não sei como vai estar o tempo, tem que estar seco para poder passar a máquina aqui. Amanhã, nós temos um encontro também com um amigo nosso, seguidor nosso, né? Todos os seguidores se tornam amigos, de uma forma ou de outra, vocês sabem disso, não só o Caio de vocês, como vocês também de mim. Ainda mais, quando vocês comentam bastante. A gente fica conhecendo as pessoas, infelizmente, virtualmente, mas, através dos comentários, já se sabe, quem é essa pessoa, mais ou menos, né? Pois é. E, dessa feira, nós também temos outro encontro, nós vamos buscar a minha mãe. Ela está doido para ir para casa, doido para ver a gente. Pois, essas são as pequenas surpresas, ainda bem, dentro de casa, tudo beleza, tudo tranquilo, não estourou nem cano, nem nada, também pode acontecer, mas, pois, gente, as primeiras notícias aqui, do nosso jardinzinho, mudou bastante aqui. e mais chuva prevista para a próxima semana, vamos ver. Vamos ficar ligados, né? Até no próximo vídeo, gente. Um bom domingo, um feliz dia das mães a todas vocês. Vocês, ó, vocês merecem tudo de bom e agora, eu realmente preciso me arrumar, gente. Mais vídeos nós vamos ter daqui para frente também, nesse canal novamente. Espero que vocês também continuem forte acompanhando a gente. Até mais. Forte abraço.